Abra comigo a sua Bíblia no Livro de Juízes, se coloque de pé rapidamente para fazer menção à Palavra do Eterno. Livro de Juízes, capítulo 16, eu quero abençoar esta juventude, que vocês permaneçam no propósito, que vocês sigam firme no nome da rede, naquilo que vocês estão representando. Que não seja apenas na conferência, mas que dure depois, conferência e depois e depois. Que vocês cresçam ainda mais na Palavra do Eterno, nos princípios do Senhor, na unção, na oração e que o Senhor abençoe ainda mais a vida de vocês. Juízes, capítulo 16, versículo 22. Quem achou, diga, eu vou para o céu. Quem não achou, diga, eu também vou. Ainda bem que vai. Juízes 16, versículo 22, é apenas um versículo e é suficiente. Está escrito assim. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Feche os seus olhos. Eterno e poderoso Deus, em concordância da oração que foi feita neste altar. A minha oração neste momento é que a Carol venha sumir deste altar. Porque Deus, eu não posso nada. E eu sou tão limitada a ser humano quanto aqueles que estão me escutando agora. Mas o Senhor é aquele que comanda céu. O Senhor é aquele que comanda terra. O universo está em suas mãos. Então, dentro disso, o Senhor tem todo o poder para fazer aquilo que o Senhor quiser. Então, por isso, Pai, eu lhe peço que a Carol suma deste altar agora. Mas que teu Espírito apareça aqui. Deus, eu não quero e eu não devo. Mas o Senhor pode e faz. Então, por isso, Pai, fecha a minha boca agora. Se for ousada nesta oração, eu lhe peço. Pega o microfone da minha mão e abra a tua boca neste lugar. Alimente o teu povo com um alimento que, de fato, não os alimente apenas neste período. Mas que venha a ser um alimento que venha a os encher. De uma maneira tão sobrenatural. Que quando eles saírem por essas portas. E o inimigo tentar oferecer algum tipo de prato. Eles venham dizer para o inimigo. Eu já estou satisfeito porque já me alimentei. Eu te peço, Deus. Permaneça conosco. Espírito Santo, fique à vontade na casa. Jesus, pelo teu nome. Ah, o teu nome. Que haja cura, libertação, transformação, mudança de destinos. O Senhor falou comigo. Que haja, Pai, salvação de vidas na casa. E eu lhe peço também que possamos sentir a tua presença. É só o primeiro dia da conferência. Mas que possamos sentir a tua presença. De uma maneira tão indescritível. Ao ponto de que quando nós sairmos daqui. Nós não conseguimos discernir. Se este culto foi céu na terra. Ou se foi terra no céu. Mas que possamos te sentir tendo a certeza de que o Senhor. Falou conosco. E estamos carregando a tua presença. Esta é a minha oração. Em nome de Jesus se assente. Igreja. O Senhor está aqui. Todas as vezes quando o Senhor me direciona. A sua palavra. Na verdade eu costumo dizer que eu pergunto pra ele qual é o cardápio. E quando ele me direciona ao cardápio que será servido. Ele sempre tem por costume me dar um tema dentro da mensagem. E esse tema ele serve como um resumo de tudo que ele vai dizer. Esse tema na verdade é um aviso. De Deus. Então eu preciso que você preste muita atenção agora. O tema é. Só mais uma vez. Eu prometo não ficar fazendo isso durante a mensagem. Porque eu sei que é cansativo. Mas eu preciso que você faça isso só agora. Diga pra quem está perto de você. Só mais uma vez. Melhora dizendo pra ele assim. Deus está avisando. É só mais uma vez. Você vai entender. Amém? Escute. O livro de Juízes capítulo 16. Relata-nos uma história muito conhecida. A respeito de alguém que não precisa nem ser crente pra conhecê-lo. Este alguém se chama Sansão. E quem aqui nunca ouviu falar a respeito de Sansão? Só que Sansão antes de aparecer no cenário. Você precisa entender que cenário é esse que ele aparece. Você começa a compreender que cenário é esse. Quando você estuda o livro de Juízes. E você vê que existe uma inconstância espiritual evidente aqui. Que inconstância é essa? O povo de Deus uma hora estava bem com Deus. Outra hora estava mal com Deus. E quando o povo de Deus estava bem com Deus. Estava tudo na bênção. Amém. Mas quando o povo de Deus estava mal com Deus. O Senhor permitia que uma crise viesse sobre eles. Ou então que o opressor se levantasse. Então eles sofriam. Eles ficavam oprimidos. E reconheciam que precisavam de Deus. Aqui o povo reconhecia que precisava de Deus. Clamava ao Senhor. E o Senhor abençoava o povo. Só que agora mais uma vez. O povo faz o que Deus não se agrada. É tão verdade o que eu estou dizendo. Que quando você começa a ler Juízes. Você vai ver que há uma frase repetitiva. Que vai aparecer. Que frase é essa? E o povo de Deus fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então mais uma vez aqui. Eles fazem o que é mal aos olhos do Senhor. O Senhor permite que um opressor se levante. São os filisteus. Os filisteus são um dos maiores inimigos de Israel. Aqui agora. Eu quero que você compreenda que não tem ninguém. Que o Senhor levantasse. Para ajudar o povo. Todo o povo estava errando. Não tinha ninguém. E aí Carol? E aí que agora entra Sansão no cenário. Eu quero que você também compreenda. Que Sansão ele veio de um ventre. Da onde não se podia gerar uma vida. Costumo dizer que ele é um milagre. Desde o seu nascimento. A sua mãe não podia gerar. Então o texto diz que um anjo aparece para ela. E diz que ela iria gerar. E quando o anjo aparece. Aparece dizendo. Você vai gerar. E não vai gerar qualquer um. Você vai gerar alguém que é separado. Diga comigo. Separado. Então quando o anjo dá essa indicação. Ele continua completando dizendo. Além de ser separado. O menino não beberá bebida só. Se não tocará em coisas mortas. E de maneira nenhuma se passará navalha em sua cabeça. O menino será Nazireu de Deus. Você sabe e conhece a história de Sansão. Ele não era igual. A qualquer jovem que tivesse na época. Ele não cresce como uma criança comum. Então desde já compreenda. Eu vim falar de um jovem que era separado. E cheio de Deus. Diga cheio de Deus. Sansão agora nasce. Então você começa a ver. Que por mais que não existisse ninguém na terra. Que Deus pudesse levantar para ajudar o seu povo. O que ele faz? Ele cria uma situação e faz alguém nascer. Para ajudar o seu povo. É aqui que ele aparece. Então o Sansão ele começa a crescer. Não cresce como uma criança comum. Não cresce como um jovem comum. Ele cresce cheio do Espírito de Deus. O Espírito de Deus usava a Sansão de uma maneira tão absurda. Que quem estava do lado de fora queria compreender. Que força era essa que ele carregava. Então vamos lá. Para você começar a entender agora. Eu não vim falar de qualquer jovem. E muito menos de um jovem que não era crente. O jovem que eu estou falando aqui. Era um jovem que desde o ventre de sua mãe. Já tinha uma promessa. E também uma realidade. A realidade que ele tinha. Era com Deus. Ele era cheio. E separado. Ele começa a crescer. E chega numa etapa de sua vida. Que todo jovem chega. Que etapa é essa? Ele se apaixona. E quando ele se apaixona aqui. O texto diz que ele conta para os seus pais. Me apaixonei. Os seus pais olham para ele e dizem assim. O seu pai. Quem é essa Sansão? E ele diz assim. É uma das filhas dos filhos seus. Lembra que eu te disse que os filhos seus eram um dos maiores inimigos de Israel? Era esse mesmo. Era desse povo. Que Sansão pega alguém para se apaixonar. E o seu pai olha para ele e diz assim. Sansão. Não tem outra não. Alguém que faça parte do nosso povo. Para você entender numa linguagem de hoje. Alguém que tenha o mesmo nível espiritual que você. Alguém que fale na mesma linguagem que você. Alguém que pense como você. Alguém que tenha uma maturidade espiritual como você. Não tem outra não. Ele vai dizer assim. Não. É essa que eu quero. É essa que eu vou ficar. O texto diz agora que eles vão em busca desta mulher. O seu pai está com eles. Presta atenção agora. O seu pai está com ele. A sua mãe também está. Quando eles estão em busca desta mulher no caminho. Diz o texto. E um leão novo aparece no caminho. Sansão. Cheio do Espírito de Deus. Rasga o leão no meio. Mata o leão. E segue. A história passa. Agora o seu pai não está mais. E nem a sua mãe. Ele volta para o caminho para buscar a mesma mulher. Quando ele está no caminho. Diz o texto. E desvirtuando-se do caminho. Fora visitar o leão. O leão que ele havia matado. Aqui eu começo a pregar. Às vezes as pessoas dizem. Que o maior problema. É se desvirtuar do caminho. Só que eu venho te contar. Que o maior problema. É visitar coisas que já morreram na sua vida. O que que ele foi fazer lá? O leão estava morto ou estava vivo, igreja? Por que que ele foi até lá? Se Deus deu força para matar. Se Deus deu condição dele ser forte. Para além de matar. Sair da cena. O que que ele foi fazer lá? Carol, explica. Explico. Sabe qual é o problema de hoje em dia? É que Deus dá força para muitas pessoas saírem de situações. Mas elas acham que por serem fortes demais. Elas aguentam ficar voltando no passado. Para ver o leão que elas mataram. Mas se fosse para ficar visitando. Você não teria matado. Permaneceria vivo. Carol, não entendi. Para de visitar esse relacionamento que Deus já tirou da tua vida. Para de visitar essas alianças que Deus já te deu força para sair. Para de visitar esse passado que está lá atrás. Carol, qual é o problema disso? É que tem passado alterando o futuro que Deus tem para você. Deus está dizendo. Não brinca com a força que eu te dei. Sai daí, Sansão. Já morreu. Carol, mas por que você também está dizendo isso? Porque eu sou líder de jovens na minha igreja. E sabe o que eu mais escuto? É jovem dizendo. Eu sou forte para stalkear. Mas sabe o que ele faz? O que é stalkear, Carol? É ir lá na rede social para saber se a pessoa que já não está mais na vida dela. Ainda está bem. Eu vou falar na linguagem de jovem. A gente não está na conferência de jovem. Está para vocês que eu vim falar. Como é que é isso, Carol? Não, é que eu vou dar só uma olhadinha. Não está fazendo nada de madrugada. Ao invés de estar orando. Ao invés de estar lendo a Bíblia. Carol, crente demais. Não, isso aqui é para quem tem intimidade com Deus. Ao invés de estar fazendo alguma coisa para agradar a Jesus. Não, o que é que ele faz? Hum, vou lá no Instagram para ver como é que está a situação. Só para ver. Aí acha que é forte que vai resistir. Aí quando chega lá, vê que a pessoa está bem sem ele, sem ela. Aí começa. Não quero mais comer. Não quero mais sair. O espírito de depressão começa a rondar. O espírito maligno de depressão começa. Você não tem ninguém. Você é sozinho. Eu vim dizer a você. Eu vim dizer a você. Não volta. Para visitar coisas que já morreram na sua vida. Não tem cabimento. Já morreu. Aí o que acontece? Quando ele volta, olha o problema de visitar coisas mortas. Quando ele chega na cena, o texto diz. O leão estava morto. Tinha mel em cima do leão. E o enxame de abelhas em cima do mel. Sabe o que é que Sansão faz, igreja? Toca no mel. E coloca na boca. Eu pergunto a você. Se o leão estava morto. Obviamente a cena era de morte. Então isso inclui mau cheiro. Coisa podre. Certo? O leão estava morto. Então como que alguém tão cheio de Deus e separado ignora a cena de morte? E coloca o mel na boca. Eu te respondo. Porque o mel é doce. E por cima do mel tem o enxame de abelhas. Então aparentemente parece agradável. Só que embaixo Deus está dizendo a você. Não mexe. Porque embaixo já morreu. Há muito tempo. Eu vejo isso aqui como uma tipificação de pecado. Porque por cima é doce. Parece que está vivo. E o pecado não se manifesta para você de uma maneira azeda. Porque azedo te repulsa. É que nem o mel. Vê se você vai ter maturidade espiritual para entender. Porque mel é pegajoso. Porque mel é doce. Mel quer ficar perto. É moça. É o mel que chega e diz assim. Tu é uma princesa. Te chama de madrugada. Te enche de flores. Te dá chocolate. É menino. É aquele mel que você sabe que não é para mexer. Você sabe que não é para estar junto. Você sabe que não é para se aliançar. Mas é aquele mel que fica dizendo que é o Brad Pitt mais bonito do Brasil. Que é ficar com o nome de Jesus. Já morreu. Tem coisa podre na cena. Não se engana pelo que você está vendo por cima. Embaixo não presta. Sabe o que acontece? Além de colocar na boca, diz o texto. E leva o mel para os pais comerem. E continua o texto dizendo. E eles não sabiam da onde tinha vindo o mel. Aí eu pergunto a você. Se eles não sabiam da onde tinha vindo. Por que que eles comeram? E Deus me respondeu. Observa quem ofereceu. Quem ofereceu é sanção. Cheio de Deus. Separado. É crente. Escolhido. Sabe por que eles aceitam? Porque assim é hoje em dia. Deus está dizendo. Não aceito o que estão lhe oferecendo. Por quem está lhe oferecendo. Me pergunta se eu deixo você se relacionar com algumas pessoas primeiro. Me pergunta se eu autorizo. Sabe por que tem uma juventude que sofre? Porque é uma juventude que não tem coragem de fazer essa oração aqui. Deus. Eu posso ir. Eu posso estar. Eu posso me relacionar. Essa pessoa pode ficar na minha vida. É uma geração que tem medo de orar. Porque tem medo de Deus dizer. Não pode. Não vai. Não deve. Aí sabe qual é o argumento que eles usam? É de Deus. Por que Carol? Porque quem me ofereceu é crente. É de Deus. Porque quem me ofereceu. Canta. Prega. Faz. Acontece. Deus está dizendo. Mas quem conhece o coração. Sou eu. Eu sei que é uma mensagem difícil de ouvir. Mas você precisa compreender o que está sendo pregado. Para você não morrer. E para você não padecer. Deus está dizendo. Eu estou te dando mais uma chance de reverter essa história. Não se relaciona com gente que não cabe na tua maturidade espiritual. Abre mão. Tem gente que está te levando para um caminho de morte. Abre mão. O tempo passa. O texto diz que Sansão começa a viver coisas absurdas com Deus. Extraordinárias. Ele coloca fogo na seara dos filisteus. Ele pega e fere mil homens com uma queixada de jumento. O povo tenta prender Sansão. Sabe o que ele faz? Carrega o portão da cidade nas costas. Eu pergunto a você. Quem é esse? Quem é esse que nem a cidade segura? Quem é esse? É a mesma pergunta que estão fazendo os filisteus. Que força é essa? Você não sabe. Mas nos bastidores querem entender que força é essa que você tem. Você não tem noção. Mas tem gente nos bastidores querendo entender como é que mais um dia você está de pé indo para a conferência. Você não sabe. Mas tem gente nos bastidores dizendo a pandemia veio. A perda chegou. A situação aconteceu. Como é que ela ainda está no culto? Como é que ele ainda está no culto? Deus está dizendo. Responde o seguinte. É porque a alegria do Senhor é a minha força. Então aqui ele começa a viver coisas com Deus. Coisas com Deus. E aí? E aí que se fosse até aqui estava tudo bem. Só que o texto diz que ele resolve descer ao vale de Soreque. E quando ele desce a este vale ele conhece uma mulher que todo mundo aqui sabe o nome de cor. Esta mulher se chama Da? É, você sabe. Sabe o que acontece? Ele se apaixona por Dalila. E aqui agora começa uma situação de relacionamento. E isso aqui chega até os ouvidos dos filisteus. O texto diz que os filisteus chegam para Dalila e fazem uma proposta. Que proposta é essa? Se você descobrir de onde vem a força de sanção, Cada um de nós lhe daremos prata. O texto diz que Dalila aceita. Sabe qual é o problema de andar com gente que Deus não permite e Deus não deixa? É que na sua frente essa pessoa diz que te ama. Mas quando você vira as costas é a primeira a te vender. É verdade. O que você está dizendo, Carol, faça uma autoanálise. Com quem você anda, sem medo disso, te venderia por uma proposta maior? Porque o texto diz aqui que ele está vendido. Mas ele não está sabendo. Mas aqui é o risco. Quer correr o risco? De se relacionar e se aliançar com pessoas sem perguntar a Deus primeiro? O texto diz que começa uma conversa. E a conversa é ela chegando e dizendo. De onde vem a tua força? Me revela. De onde vem a tua força? Ele responde dizendo. Se tu me amarrares com sete cordas nunca usadas, Certamente ficarei vulnerável como qualquer outro homem. Aqui começa um problema porque eu disse pra você que Sansão era cheio e era o que? Separado. E eu pergunto a você como que alguém tão cheio de Deus e separado por Deus Chega pra outra pessoa e diz assim, me prende. Há algo muito sério acontecendo na história porque o texto diz assim, ó. E existiam homens escondidos dentro do quarto. E ele não sabia. Se quarto aponta pra intimidade, Eu pergunto novamente. Como que alguém tão cheio de Deus e separado por Deus Não vê que tem gente estranha dentro do quarto? Sabe qual é a resposta? O envolvimento com o pecado. Faz gente estranha entrar na tua intimidade com ele. E você não tá vendo. E é por isso que ele diz, Me prende! Me amarra! E ela amarra! E sabe qual é o que é difícil de ouvir, mas é uma realidade? Levando em vista o nome da juventude que colocaram, o nome da rede. Sabe qual é o problema? É que tem gente que não é liberta porque não quer. Como assim? É que tem gente que é até cheio de Deus. É que tem gente que tem até um futuro com Deus. É que tem gente que tem até um chamado com Deus. Mas eles pedem. Me prende! Me amarra! Me amarra! O pedido vem da boca de Sansão. E quando ela amarra, ela grita. Sansão, os filhos seus vêm sobre ti! E ele grita dizendo. Vou vencer. Na verdade, aqui, ele nem grita dizendo. Ele só arrebenta as cordas. E quando ele arrebenta as cordas, você vê que humanamente isso aqui não é possível. Então, se ele arrebenta as cordas, não é ele que arrebenta. Não é ele que entra em cena. É Deus. Você vai entender o que eu estou pregando. Eu vejo aqui, na cena, o pecado gritando pelo nome. Sansão! Os filhos seus vêm sobre ti. Mas, automaticamente, eu vejo Deus chegando em cena. E dizendo. Sansão, se liberta. Heresia, Carol. Lógica. Heresia, não. Porque uma pessoa que estava presa e agora está solta. Então, aconteceu um processo de libertação. É porque o Deus que eu vim pregar, avisa uma, tá? O texto diz agora que ela volta e diz assim. Você mentiu pra mim. Me revela de onde vem a tua força. Ele olha pra ela e diz assim. Não sete, mas se me amarrares com tendões frescos. Então, certamente, ficaria vulnerável como qualquer outro homem. Sabe o que é o triste da história? É que, além de ser cheio e separado por Deus. Eu estou falando da vida de alguém que acabou de ser liberto. Alguém que acabou de ser liberto está dizendo. Me prende de novo. É sério, igreja. Existem pessoas que não saem de situações. Porque elas querem estar presas em situações. Não adianta eu querer por você. Não adianta o teu líder querer que você se liberte. Não adianta as pessoas que estão aqui querer. Se você não quiser, não vai acontecer. Porque libertação é decisão. E só depois da tua decisão que Deus entra com ação. Só que tem gente que brinca muito com a força que Deus deu a eles. É com a força que Ele está brincando. E ela diz assim. Você mentiu pra mim? Ele diz. Me amarra de novo. Sabe o que ela faz? Ela grita. Sansão, os filisteus vêm sobre ti. O texto diz que Ele arrebenta as cordas. E quando Ele arrebenta as cordas, eu vejo mais uma vez. O pecado gritando. Mas Deus entrando em cena. E dizendo, Sansão, se liberta. Porque alguém que estava preso, agora se liberta novamente. Então Deus que eu vim pregar, avisa uma. Avisa duas. Só que ela volta, tá? E quando ela volta, ela volta dizendo. Você mentiu pra mim. Me revela de onde vem a tua força. Ele olha pra ela. Se amarrares as minhas tranças, certamente ficaria vulnerável como qualquer outro homem. Você consegue pensar comigo que a mesma história vai se repetindo? Você consegue entender isso aqui comigo? Quando a gente olha de fora, a gente pensa assim. Será que Ele não tá vendo? Que é a mesma história. Que é a mesma coisa. Que é a mesma pessoa. Será que Ele não tá vendo? Aí eu pergunto a você. E você? Será que você não tá vendo? Sabe por quê? Quando é com a vida de alguém. A gente enxerga mais fácil. Só que existem pessoas aqui. Que precisam abrir o olho enquanto dá tempo. Deus tá dizendo. Aproveita essa história. Pra começar a observar o que que tá acontecendo na tua história. Porque tá repetindo a mesma coisa. Porque é a mesma pessoa que tá insistindo. Porque é o mesmo argumento que está sendo usado. O texto diz que ela amarra as tranças. E depois que ela amarra, ela grita sanção. Os filisteus vêm sobre ti. E o texto diz que ele arrebenta as cordas. Porque mais uma vez, igreja. Eu vejo Deus entrando em cena. E dizendo, se liberta. E talvez dizendo. Pra pessoas que são aqui. Sabe quem é. Até quando. Vai negociar. O que eu tenho contigo. Desde o ventre da tua mãe. Por conta de uma pessoa que chegou agora. Até quando. Vai trocar o que contigo eu tenho de maneira eterna. Por conta de uma situação momentânea. É tão difícil ouvir uma palavra como essa. Só que se não se liberta. Não tem como chegar naquilo que deu sempre a sua vida. Carol, eu não tenho problema com relacionamentos. Mas tem problemas com processos que estão em vício. Em vício. Em vício. Se repetindo. Ele arrebenta as cordas. Porque é o Deus que eu vim pregar. Avisa uma. Avisa duas. Avisa três. E te ama tanto. Que preparou essa conferência. Pra te avisar. A quarta vez. E aí, Carol. E aí que ela volta. E ela volta dizendo. Você mentiu pra mim. O pastor disse algo que mudou a minha vida. E vai mudar a vida de muita gente aqui. Ele disse assim. Sabe qual é a diferença entre José e Sansão? É que Sansão tinha força. Mas José tinha caráter. E Deus falou comigo. Sabe qual é a diferença? É que a força. A força leva. Mas só o caráter. Que te mantém. Carol, por que você está dizendo isso? Porque existem pessoas aqui que ainda não encontraram o seu chamado. Existem pessoas aqui que ainda não encontraram a sua utilidade no reino. Existem pessoas aqui que se questionam com Deus. Dizendo eu não sei cantar. Achando que o reino se resume em cantar. Eu não sei pregar. Não tenho desenvoltura pra falar. Eu não sei evangelizar. Eu não tenho ritmo pra tocar. Eu não sei dançar. Ministrar uma dança. Eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, Carol. Porque eu não sei qual é o meu chamado. Só que eu venho te contar uma história que é muito verdade. Você precisa aprender. Se fosse pra fazer muito. Você não estaria nem aqui. Porque não se consiste em força. Se consiste em caráter. Você não entendeu verdadeiramente o que foi dito. Deus está dizendo. E qual é o problema se não sabe cantar? Qual é o problema se não sabe pregar? Qual é o problema se não sabe tocar? Deixa eu te contar uma coisa. Se você tiver caráter. Quem te ensina a pregar sou eu. Quem te ensina a cantar sou eu. Quem te ensina a cantar sou eu. Deus está dizendo. Eu quero caráter primeiro. Porque Deus está cansado. De pessoas que sabem fazer muito. Mas não tem caráter. E é por isso que tem gente que vai, que vai, que vai, que vai. Mas não permanece. Tem gente que canta muito. Mas não chega. Tem gente que tem muito. Sabe fazer muito. Mas não chega. Porque nunca foi força. Sempre foi resistir. Renunciar. Escolher a santidade. Sempre foi caráter. Porque não adianta você fazer muito e depois vender aquilo que Deus está te dando. Porque não adianta saber fazer muito e se corromper lá na frente. Porque não adianta fazer muito e entrar no sistema. Deus está dizendo. Tem caráter? Tem. Então se prepara para viver o que ninguém na tua casa viveu. O que ninguém do teu ciclo de amigos viveu. Se prepara para viver o que ninguém viveu. Mas precisa ter caráter. Sabe o que que acontece? Ela volta e usa um argumento que todo mundo aqui já ouviu. Eu tenho certeza. Engraçado que ela volta com um argumento que até hoje tem gente caindo. Para você ver a seriedade do que foi dito. Do tempo de Dalila tem gente caindo até hoje. Porque o inferno ele vem com a mesma história. Sabe o que que ela volta falando? Ela volta dizendo assim. Você mentiu para mim. Mas tu não diz que me ama. Ah gente. Ah gente. Essa frase. Essa frase mexe no psicológico de muita gente. Como líder de jovens. E sendo jovem. Eu vejo que. Para mexer com um jovem. É duvidar do que ele sente. Porque duvidando do que ele sente. Ele move céu e terra. Para te provar o que ele sente. É ou não é? Porque jovem é tudo intenso. É tudo ou nada. Um dia ele quer muito. Todo dia ele não quer nada. Jovem é assim. Então quer deixar um jovem desesperado? É isso aqui. Tu não diz que me ama. Você percebe que começa a acontecer uma pressão psicológica no texto? Tu não diz que me ama. Então por que que tu não me conta? De onde vem a tua força? Eu quero que você entenda que eu vim falar tudo que Deus mandou. Sem medo de errar. Pode ser que eu não volte mais aqui. Mas eu não deixo de entregar nada do que ele está mandando eu entregar. Então agora eu vou entrar num assunto que muita gente vai me olhar de cara a fé. Mas eu não estou preocupada com a agenda. Eu vim entregar o recado de Deus. E o recado de Deus é esse aqui. Onde tem uma menina. Que talvez esteja dentro de um relacionamento. Com uma aliança no dedo. De compromisso. E tem o varãozinho dela colocando ela na parede. Dizendo. A gente vai casar mesmo. Deixa eu mexer. Deixa eu fazer. Deixa eu acontecer. Eu vou te levar pra cima de um altar. Não tem problema. Não custa nada. Você está entendendo que eu estou pregando. Só que o que Deus mandou eu dizer a você moça. É. Não negocie os teus princípios. Não vende os teus princípios por conta de gente que chegou agora. Ah Carol. Mas está me pressionando. Ah Carol. Mas está dizendo que vai me largar. Ah Carol. Está dizendo que não vai me querer mais. Deus está dizendo. Quem não te respeita antes do casamento. Não serve pra te levar pra cima de um altar. Ele está dizendo. Ei. Preserva. Os teus princípios. E aí Carol. E aí que não tem essa não. Aprenda algo. Quem te troca. Ou melhor. Quem troca. Deus pra ficar com você. Certamente vai te trocar. Porque se não tem fidelidade ao Deus que ele serve. Ou melhor. Pode até não servir. Mas ao Deus que o criou. Por que que vai te valorizar lá na frente? Aí deixa de ir pro culto. Porque ai. Porque eu quero sair. Ai porque eu quero. Para. Valoriza primeiro o teu relacionamento com Deus. Pra depois. É. Você conseguir valorizar os seus relacionamentos terrenos. Você precisa entender isso. Sabe por quê? Porque o que eu mais escuto de jovem é isso aqui. Quando eu pergunto. Por que que você não larga? Por que que você não abre mão disso daí que está te matando? Aí a pessoa diz assim. Não dá. Olha o jovem. Não dá. Por que que não dá? Não é. Mas porque fez tanto por mim. Que eu já não consigo imaginar minha vida sem essa pessoa. Ai gente. Ai gente. Isso não tem lógica. E eu vou te provar hoje que não tem lógica. Se você tinha isso na sua boca. Você não vai ter mais. Porque vamos lá. Quando você nasceu. Essa pessoa estava lá? Ai vem me respondendo. Pelo menos a juventude. Essa pessoa estava lá? Não. Quando você começou a dar seus primeiros passos. Essa pessoa estava lá? Ai vem. Vem me respondendo mesmo. Quando você entrou no hospital. Talvez quase morrendo. Essa pessoa estava lá? Não. Até você conhecer essa pessoa. Você andou? Andou hoje. Andou. Andou. Ué. Até conhecer essa pessoa. Você comeu. Viveu. Respirou. Então por que que não vive mais? Se ela sair da tua vida? Pera aí. Antes dos seus ossos entrarem em forma. Quem estava lá? Antes de você ter nome terreno. Antes de ter um fio de cabelo na tua cabeça. Deus estava lá. Então como é que diz? Que não vive sem essa pessoa terrena que chegou agora. Mas vive sem a presença de Deus. Antes de você nascer. Ele estava lá. Sabe por que você andou? Porque Jesus estava lá dizendo. Anda. Um passo. Mais um. Levanta a perna. Mais um pouco. Anda mais. Engatinha. Agora corre. Ele é Sávaló. Sabe por que você saiu de dentro de um hospital com vida? Porque por mais que a medicina da terra tenha dito. Não vai viver. Porque o meu Jesus entrou naquele lugar. E disse quem manda sou eu. Vai viver porque eu quero. Quem decide sou eu. Vai sair daqui respirando. Então me diz. Por que? Que você não aguenta viver sem essa pessoa que chegou agora. Mas te afasta de Deus. Não tem lógica. Então menino. Já que eu falei da moça. Você entra no contexto. Também. Não tem essa. O grupo começa a te pressionar. Está dizendo. É fulano. Todo mundo já foi. Já experimentou. Até ciclano. Menos você. Aí o menino começa. A cair. Na pressão psicológica. Da massa. Da maioria. E começam a pressionar o jovem. Dizendo assim. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo. Só que Deus está dizendo. Não cai na opinião da maioria. Porque a maioria nunca vai viver aquilo que eu tenho. Para você. Mas vai. Mas tenta. Mas vai. Mas vai. Mas experimenta. Deus está dizendo. Não troca. O que eu tenho com você. Por causa de uma opinião terrena. Permanece no propósito do céu. Para viver as coisas do céu. É isso. E aí. E aí que todo mundo se relacionou. Se casou. Se fez um acontecer. Eu espero o tempo. Espera. Em Deus. Carol. Mas eu não aguento mais. Eu estou desesperado. Muda a oração. A oração tem que ser. Onde está? Sabe por que ainda não te encontraram? Porque você está em Deus. Ó. E se você está em Deus. Para te encontrar. Tem que ir até. Não pegou. Se você está em Deus. Para ter você na vida dele. Ou na vida dela. Tem que ir até. Deus. Se você quer viver as coisas de Deus. Permaneça em Deus. O Senhor vai mostrar o caminho. Para que te alcance. Para que te encontre. E qual é o caminho Carol? Jesus. Então entenda. Por mais que você não tenha problema com relacionamentos. Por mais que você não tenha problema com espera. O que mais tem matado a nossa juventude hoje. É depressão. Automutilação. Crise de ansiedade. Suicídio. Eu falo disso aqui. Porque muita gente não quer mais pregar sobre isso. Só que um inimigo coloca um jovem dentro de um quarto. E rodeia a mente dele. Dizendo ninguém te ama. Ninguém te abraça. Na tua casa ninguém te enxerga. No teu grupo de amigos ninguém quer saber de você. E o espírito de depressão fica rondando a mente daquele jovem. Aí o inimigo aproveita a situação para dizer assim. Por que você não pega uma gilete? E quando ninguém mais estiver olhando. Corta os pulsos. Os pulsos não. Porque aí vão ver. Corta a virilha. A barriga. Isso aqui é muito sério. E eu sei porque eu estou dizendo isso. Porque tem gente aqui. Que para colocar uma dor que sente do lado de dentro. Está se cortando do lado de fora. Isso é muito sério igreja. Você não sabe e não conhece quem está do seu lado. Porque a depressão é assim. Ela pode estar dando glória aqui. Está com um sorriso aqui. Mas você não sabe dos conflitos internos. Que essa pessoa enfrenta. Entenda. O inimigo não pode te pressionar psicologicamente. Mas Carol. Eu preciso de algo perfurante para parar. Para que eu pare de sentir o que eu estou sentindo. Eu não consigo colocar em palavras. Ah é? Então hoje eu te apresento. E te dou a receita. Se você quer algo perfurante para aliviar essa dor. Eu te apresento uma espada. Mais perfurante do que uma espada de dos gumes. Se chama a palavra de Deus. Ela vai na tua alma. Ela vai nas tuas medulas. Além. Ela vai no espírito. Ela vai discernindo intenções. Ela vai discernindo pensamentos. Ela vai. Ela vai. Ela perfura. Ela alcança. Carol não entendi. Se o inimigo começar a rodear a tua mente. Você entra dentro de um quarto. Ou aonde você puder. Fecha a porta. Pega essa palavra. Salmo 91. E fica. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra da onipotente descansará. Direi do Senhor. Meu Deus. Meu refúgio. Vai lendo. Vai lendo. Porque essa palavra vai te perfurar. E quando entrar. Vai entrar cortando toda a dor. Toda a ansiedade. Toda a crise. Todo o pânico. Toda a dependência. Todo o vício. Toda a carência. Porque essa espada. Alimenta. Juntamente com a presença de Deus. Essa espada preenche. Sabe que não para por aqui. Sabe por que eu entrei nesse assunto de automutilação? Porque quando a pessoa fica nessa. O inimigo volta investindo pesado. Dizendo. Quando todo mundo estiver dormindo. Sai de fininho. Prepara uma corda. Ou na primeira ponte que você passar pula. Você sabia que entraram pessoas aqui. Decidindo que era o último culto. Você sabia? Que entraram pessoas aqui que não aguentam mais viver. Só que Deus me trouxe aqui para te dizer. Eu te amo tanto. Mas eu te amo tanto. Que fiz você sair de casa. Para entrar até aqui. Para saber que eu vejo a tua dor. Eu vejo o que você está passando. Eu escuto os teus pensamentos. Eu enxergo você. O que o inimigo disse. Que você não é visto. Que você não é amado. É mentira. A maior prova de amor já foi feita lá na cruz. Onde Jesus está dizendo. Eu dei a minha vida por você. Eu dei a minha vida por você. Então não acaba com a tua vida. Porque tem alguém que provou o amor por você. Você é amado sim. Você é escolhido sim. Você vai chegar sim. Então por favor. Não acaba com a tua vida. Não se enche de remédio. Não pula de uma ponte. E não destrói o futuro que Deus construiu para você. Porque para viver o que Deus tem para você. Precisa de coragem. E aí Carol. E aí que hoje Deus está falando contigo. Eu te amo. E é tudo o que você precisa. Está pronto para viver. Tenha coragem de viver. Sabe por que o inimigo investe pesado em você? Porque ele sabe que contigo na linha de frente. Ele perde. Vou repetir. Ele sabe que contigo. Na linha de frente. Ele não tem chance. Aí ele começa a colocar coisa na tua cabeça. Dizendo que você não é ninguém. Que você não vai chegar. Que você não pode. Que você é fraco. Porque ele sabe que se enfraquecer a tua mente. Você não chega na linha de frente. Só que você hoje precisa entender quem é você no mundo espiritual. Hoje você precisa compreender quem é você no mundo espiritual. Porque você não tem noção da potência que você é. Você não tem noção do Deus que guarda você. Você não tem noção do Deus que guerreia por você. Então Deus está dizendo. Não cai nessa pressão do inferno. O inimigo permanece forte. O inimigo permanece de verdade. O inimigo permanece em posição. Vai para a linha de frente. O embate está na frente. Porque se você tiver força para ir para a linha de frente. O inimigo vai recuar. Então Deus está dizendo. Não recua você. Não recua. Não abre mão da tua casa. Não abre mão da tua faculdade que você tanto quer. Não abre mão dos seus projetos. Não abre mão dos seus sonhos. Não abre mão da tua vida. Não abre mão do teu ministério. Deus está dizendo. Vai para a linha de frente. Gente, você precisa entender. Igreja, você precisa entender. O mundo espiritual é tomar da força. O que é isso? Deus está dizendo. Busca na força o que você quer. Mas que força é essa? É da oração. Vem. Deus, eu quero. Ora. Se santifica. Se prepara. Renuncia. Vem pegando para o mundo espiritual. Traz do mundo espiritual para o mundo natural. Para o mundo físico. É isso aqui. É por isso que o inimigo quer matar você. Porque ele sabe que você consegue trazer as coisas do mundo espiritual para o mundo físico para você viver. Eu vim reacender em você todos os seus projetos que você colocou na gaveta. Viva o que Deus tem para a tua vida. Não deixe os ladrões de alegria roubarem o que Deus tem para você viver. Há um investimento aqui. Ela investe pesado. Você não disse que me ama? Você não disse que me ama? E ele responde dizendo. Quer saber? Diz o texto. Que ela cansa a alma de sanção. E ele abre todo o seu coração. E o texto diz que ele olha e diz assim. Quer saber? Quer saber o segredo mesmo? Sou Nazireu de Deus. Sou escolhido desde o ventre. E nunca se passaram na valha na minha cabeça. Porque se cortarem as minhas tranças. Certamente ficarei vulnerável como qualquer outro homem. Eu sou dizendo que alguém tão cheio de Deus. Tão separado por Deus. Quer ficar comum. Serei como qualquer outro homem. Entenda jovem. Você não é qualquer jovem. Para com isso. Ser comum não é legal. Ser incomum é ser diferencial. Comum ninguém quer. Você quer viver o que todo mundo vive? Você quer ser como todo mundo é? Para. Mas alguém que já era diferente. Separado. Está dizendo. Eu quero. E o texto diz que ela faz sanção dormir. E quando ele dorme. Ela manda um homem entrar em cena. Nunca foi Dalila que cortou os cabelos de sanção. Está no texto. Esse homem entra. É um homem estranho. Pega e rapa todo o cabelo de sanção. Naquela época, gente. Não tinha maquininha de cortar cabelo, não. Era na faca. E eu pergunto a você pela lógica. Como que sanção. Tão cheio de Deus. Separado por Deus. Não sentiu. Uma pessoa estranha. Rapar todo o teu cabelo. E não acordou. Como que ele não sentiu? Porque o texto diz que ele só acorda. Depois que ela gripe o cabelo. Já está rapado. Sanção, os filhos seus vêm sobre ti. Ele acorda dizendo. Vou vencer. Como das outras vezes eu venci. Pergunta a você. Como que ele não sentiu? E eu te respondo. Porque o envolvimento rotineiro com o pecado. Faz gente estranha mexer na tua cabeça. E você não está sentindo mais. Me prova Carol. Provo. É quando um jovem chega e diz assim. Não tem nada a ver. Já mexeu na cabeça dele. Não tem nada a ver Carol. É usar o que todo mundo usa. É falar o que todo mundo fala. É escutar o que todo mundo escuta. É visitar os lugares que todo mundo vai. Não tem nada a ver. Porque eu sei quem eu sou em Deus. Porque eu sei o que está no meu coração. Estão mexendo na tua cabeça. Aí você vai dizer assim. Só porque está com uma saia no joelho. Está dizendo que roupa leva alguém para o céu ou não. Não. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que santidade e libertação é assim. Acontece de dentro para fora. Então uma pessoa que muda por dentro. É impossível. Viver da mesma maneira. É de fora para dentro. Uma pessoa que muda por fora. É impossível não mudar por. Mais alto. Uma pessoa que muda por fora. É impossível não mudar por. Por dentro. Então a libertação é isso. Carol. Mas então quer dizer que roupa leva para o céu ou não. Eu só estou dizendo a você de mim. Eu Carol. A partir do momento que eu me converto. O meu guarda roupa. Se converte também. Ah, mas é doutrina. Ah, mas é isso. Você precisa entender. E quando você tem intimidade com Deus. Você sabe o que você veste. Quem aqui nunca passou pela situação em colocar uma roupa? E o Espírito de Deus em falar até o Espírito. Tu sabe que não está legal? Ah, gente. Não, já? Já, já. Ah, eu falo assim. Já, já. Porque isso aqui é intimidade com Deus. Eu quero te provar que você não serve nem para desviar. Porque quem aqui? Tentou visitar um lugar que Deus não estava. Aí quando chegou lá começou a ver um monte de coisa. Aí começou assim. O que está acontecendo? Não consigo ficar aqui. Será que minha mãe está orando por mim? Será que o pastor está orando por mim? Aí começa a ouvir um monte de coisa. A ver um monte de coisa que ninguém escuta e ninguém vê. Sabe por quê? Porque tu é separado e escolhido desde o ventre. E se Deus te criou e deu parte dele para você. Não adianta. Onde ele não está você não fica. Você não aguenta. Onde ele não está você não permanece. Porque você só gosta de estar. Onde o teu pai está. Onde a presença de Deus está. Então por isso entenda. Deus não te perde para Satanás. Então é por isso que ele permite você sentir tudo isso. Aqui. Tem tudo a ver, tá? Porque se Jesus voltar. Tem tudo a ver você subir para o céu. Então comece a analisar as suas atitudes. As suas falas. Os seus pensamentos. Quer saber se uma pessoa é crente de verdade e anda com Jesus? Eu pergunto. Alguém aqui anda com Jesus? Ama Jesus? Tem intimidade com Jesus? Alguém aqui tem? Alguém aqui tem relacionamento com Jesus? Alguém aqui tem a coragem de dizer? E a audácia também de dizer? Eu tenho, Carol. Pode comprovar. Alguém aqui tem? Tem? Então vou te provar hoje como é que a gente sabe se tem ou se não tem. Quando uma pessoa começa a se relacionar com alguém. Você percebe que ela começa a pegar os três jeitos deste alguém? É ou não é? As mesmas falas. Os mesmos jeitos. Às vezes o mesmo mandado. Por que isso acontece? Porque num relacionamento de dois. Sempre tem alguém com uma personalidade mais forte. Então a personalidade mais forte fala mais alto. Certo? Então a pessoa que tem uma personalidade um pouco mais fraca. Ela pega os jeitos de quem é mais forte. Aí aqui. Num relacionamento entre uma pessoa e Deus. Entre uma pessoa e Cristo. Quem é a personalidade mais forte? Quem, gente? Se Deus é a personalidade mais forte. Como é que diz que anda com Ele? Se não tem o jeito dEle? Não fala como Ele. Não tem a mente dEle. Não pensa como Ele. E ainda troca Ele. Para você saber quem é crente de verdade. Observe as atitudes. Porque quem anda com Cristo. Pega todos os jeitos dEle. De negócio quieto que eu sei que você entendeu. Já vou ensinar. O texto diz agora que Ele acorda dizendo. Eu vou vencer. Como as outras vezes eu venci. Aí vem um versículo que me causa desespero. E se não causar em você. Diz assim ó. Mas Ele não sabia. Que o Espírito de Deus. Havia ido embora. Vou te dar um conselho. Querem levar as suas coisas terrenas? Deixa levar. Quer levar celular? Leva. Quer levar sapato? Leva. Quer levar roupa? Leva. Quer levar amizade errada? Leva. Quer levar? Leva! Mas não deixem tocar. Na presença de Deus. Que anda com você de dia e de noite. Que te guarda. Te levanta. Te dá o que vestir. Te dá o que começa. Porque sem sapato você vive. Sem celular você vive. Sem essas amizades estranhas você vive. Mas sem a presença de Deus. Você não caminha nem mais uma milha. Então por favor. Não espere chegar no extremo. Para perceber. Que Ele não está mais. O texto diz que os homens entram no quarto. Os filisteus entram. E furam os olhos de Sansão. E prendem Sansão. Levam Sansão para girar o moinho no cárcere. Olha o final da história. Quando Ele está girando o moinho no cárcere. Eu entendo que é uma situação de fundo de poço. Eu poderia agora pegar a minha Bíblia. Sentar e dizer. Deus te abençoe. Foi isso que Deus me deu. Só que tem gente aqui que está pensando. Eu já errei. Eu já fiz. Já pratiquei. E aí Carol. O que eu vou fazer agora? Foi por causa de um versículo que eu vim pregar. E o versículo está escrito. Mas o cabelo. Da sua cabeça. Logo após ser rapado. Começou. A crescer. A crescer. Ah se tu foi espiritual para pegar. A crescer. A criar movimento. A criar movimento. A criar crescimento de novo. Então eu estou falando de alguém. Que carregava portão de cidade nas costas. Que estava girando. Um moinho no cárcere. Ele estava preso. Sem visão. Girando. 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 É porque existem pessoas que estão assim. Elas já não conseguem mais ter movimento. Elas ficam só aqui. E agora? O que eu faço? E agora? O que eu faço? Eu vou morrer? Carol. O que eu faço? Se sanção. Não tinha cabelo. Porque raparam. Mas. E também não tinha mais a visão. Porque furaram os olhos dele. Escute isso agora. Mas o texto diz que o cabelo dele começou a crescer. Uma pessoa que não tem cabelo. Por mais que não enxergue. Ela sente ou não sente? Sente ou não sente? Então me responde uma coisa. Se quando ele tinha a visão. Como que ele não sentiu raparem? Mas quando ele não tinha mais a visão. Sentiu crescer. Como é que é Carol? É Deus dizendo. Eu tenho crescimento para a sua vida. Porém depende de você. Enquanto não tira os olhos. Das coisas erradas. Você não vai sentir o que eu preciso fazer na sua vida. Em contrapartida existem pessoas aqui dizendo. Eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo o agir de Deus. Eu estou neste culto mas eu não vejo nada. Deus está dizendo. É porque com você eu não trabalho com visão. Eu trabalho com sentir o que eu começo a fazer na sua vida. Sabe por quê? Porque tem gente que vê. E ver não é a mesma coisa que sentir. Você pode ver Deus falando com alguém aqui. Você pode ver Deus usando alguém aqui. Mas só o fato de você ver. Você sente? Aí eu pergunto. É melhor ver ou é melhor sentir? Porque só você sentiu. A promessa que Deus fez para você quando ninguém estava. Porque só você sentiu. Quando ele disse. Eu vou te levar lá. Eu vou te fazer chegar lá. Eu vou fazer. Você sentiu. Então por que você está preocupado com o que estão dizendo do lado de fora? Se foi você que sentiu. Mais vale o que você sente do que o que você vê. Então não esteja preocupado com o que você está vendo ou não está vendo. E seja preocupado em sentir aquilo que Deus começa a fazer na tua vida agora. Mas tira a visão do problema. Tira a visão da situação. Porque Deus me trouxe aqui para te contar. Eu não perdi o controle. Pelo amor de Deus. Recebe isso. Eu não perdi o controle. Deus nunca perdeu o controle. Deus nunca perdeu uma guerra. Deus nunca perdeu uma batalha. Você está com medo de quê? Deus está dizendo. Levanta a cabeça. Eu sei que o diabo investiu em você. Mas existe um investimento maior celestial de Deus dizendo. Você vai viver se você quiser viver. Então por isso. Ele está girando o moinho. Girando o moinho. O cabelo está crescendo. Ele está girando. E o cabelo está crescendo. Aí o texto diz. Que os filisteus estão fazendo uma festa no seu templo. Para o seu Deus Dagon. E alguém vai ter uma ideia. Só na parte de cima. Três mil homens e mulheres filisteus estão ali. Alguém tem uma ideia. Olha o final. Traz Sansão aqui. Para a gente zombar dele. Eu vou te dar um último conselho para a gente encerrar. Mexe com qualquer um. Mas não mexe. Com um escolhido ou uma escolhida de Deus. Pode abrir a boca para zombar de qualquer um. Mas não ouse zombar de um escolhido. Ou de uma escolhida de Deus. Carol mas errou. Carol mas matou. Carol mas surnicou. Carol mas prostituiu. Não abre a boca. Para falar de um escolhido ou uma escolhida de Deus. Porque o texto diz que um moço vinha guiando Sansão. E enquanto guiava Sansão. O povo zombava de Sansão. Eu imagino talvez se fosse hoje dizendo assim para ele. Canta agora. Prega agora. Porque você não sabe. Mas o inimigo está soprando no ouvido de pessoas aqui. Porque Deus falou comigo. O inimigo está soprando dizendo. Eu sei o que você fez. Está fazendo o que aqui nesse culto? Eu sei o que você praticou. Só que Deus está dizendo. Não escuta. Estou blindando os teus ouvidos agora. Estou blindando a tua mente para o maligno agora. Estou cercando a tua mente. Como os muros que é Deus. Que cercou Jerusalém. Como for que ele te cerca. Ah meu Deus. Zacarias está escrito. Diga. Jerusalém não tem muros. Mas eu sou o Senhor. Que estou cercando Jerusalém. Como fogo. E no meio de Jerusalém. Eu serei como glória. E quem toca em você. Toca nas meninas. Na menina dos olhos de Deus. Ele está blindando a tua mente. Ele está blindando os teus ouvidos. Para que o inimigo não tenha acesso mais ao teu psicológico. Para que o inimigo não tenha mais acesso ao teu coração. A tua vida íntima. Ele não tem mais acesso. Corta o acesso agora. Sabe por quê? O texto diz. Que sanção não rebate uma palavra. Sabe o que acontece? A única coisa que ele diz para o moço é. Permita-me. Encostar-me nas colunas centrais do templo. E o moço leva. Quando ele chega nas colunas. Fecha os olhos aí agora. Toda a igreja. Por que, Carol? Porque era assim que ele estava. Sem enxergar nada. Apenas assim. E o texto diz. O povo zombava. Os inimigos zombavam. Mas, Sansão. Levanta a mão esquerda. E toca numa coluna. Levante a esquerda. Pode levantar a sua mão esquerda. Não abra os olhos. Levanta a mão direita. E assim ele toca na outra coluna. Não abaixa o braço. Não abaixa. Não abaixa. Carol, isso é emocionalismo. Não, não, não. Você precisa entender a posição que você se encontra agora. Porque enquanto alguém zombava. Enquanto alguém ria. Enquanto o inimigo fazia festa. Tinha alguém que estava nessa posição aí. Tinha alguém que não respondia. Mas a posição falava por ele. Carol, eu não entendi. O inimigo está fazendo festa. Achando que acabou com você. Achando que acabou com a tua casa. Achando que acabou com a tua vida. Mas Deus está dizendo. Olha a posição que eu estou te colocando agora. 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 A narabanta onde é cada raçaia. O céu está rascado aqui, igreja. Deus está dizendo. Entenda a posição que eu te coloquei agora. Ai, não abaixa o braço, não. Quem é espiritual. Tem gente que já está até de pé. Porque eu entendeu o que está acontecendo. Carol, o que é isso? É Deus dizendo. Chega. Dá um basta. Não dá mais ouvido para Satanás. Fica na posição. Levanta o braço. Sou eu, Deus, que guerreia a tua guerra. Sou eu, Deus, que entra na tua situação. E aí, Carol. E aí que agora acontece. Não abaixa o braço. Jesus morreu assim por você. Sustenta. O texto diz. O texto diz. Que Sansão vai fazer uma oração. E a oração dele é essa daqui. Preste atenção porque é a sua oração. E eu estou contando a tua história. A oração dele agora é essa. Deus, eu sei que eu errei. Eu sei que eu peguei. Deus, eu sei. Mas me permita. Só mais uma vez. Ai, tem gente entendendo. Mas me permita. Só mais uma vez. Só mais uma vez. Só mais uma vez. Sentir a tua presença de novo. Me permita. Eu errei. Mas me permita. Eu peguei. Mas me permita. Eu errei. Mas deixa, Deus. Deixa eu te sentir. Deixa eu te... Deixa eu te... Ele tá dizendo guerreiro. Oh, guerreira. Homem de Deus. Mulher de Deus. Levanta essa cabeça. Satanás não vai matar. O inimigo não vai mais investir. Dembida encanteou. Ele até pode investir. Mas ele não vai ter mais alcance na tua vida. Ainda de pé. É que quem sabe, entendeu. O texto diz que depois da oração, ele abraça as colunas. E quando Sansão abraça as colunas, o templo vem abaixo, matando todos. Eu disse todos. Eu repito todos. Todos que zombavam. Todos que riam. Todos que persejavam. Matando todos. E quem foi, Carol? É que quando a presença de Deus chega e invade o ambiente, o inimigo não tem mais poder. O inimigo não pode mais. Quem é espiritual tá entendendo o que tá acontecendo aqui. Eu vou encerrar aqui agora. Deixe o Espírito de Deus se manifestar a casa. Tenha arrependimento no ambiente, tá? Tenha arrependimento aqui. Jesus está se manifestando na casa. Porque ele te ama. O texto diz que quando mata todos os filisteus. Sansão morre junto. Meu Deus, Carol. Você tá dizendo que eu vou morrer. O texto diz. E ele morreu junto. Porque na oração ele fala. Permita-me. Vingar-me dos filisteus. Nem que seja por um dos meus olhos. E que morra eu. Junto com os filisteus. Carol, mas por que que Sansão morreu? Ele não poderia ter ficado vivo? Será que ele não poderia? Mediante a tudo. Que Deus é, que Deus fez. Será que ele não poderia ter ficado vivo? Poderia. E eu fiz essa pergunta pra Deus. Por que que Sansão não viveu? E Deus disse pra mim. Continua lendo o texto. E o texto diz. E matou Sansão mais em morte. Do que tudo que ele tinha matado em vida. Não entendi. Deus falou comigo. Filha. Sansão morreu pro mundo. E passou a viver pra mim. Carol, você tá dizendo que eu tenho que morrer? Tem que morrer. Algumas pessoas aqui tem que morrer hoje pro mundo. Pra começar a viver uma vida com Cristo. Hoje eu vim aqui e dizia. Vai morrer pro mundo. Vai morrer. Vai morrer pro mundo. Pra começar a viver as coisas celestiais que ele tem pra você. Por que? Certa vez Jesus disse pra Pedro. Afasta o barco da terra. Afasta o barco da terra. Vou repetir pra você nunca mais esquecer. Afasta o barco da terra. Porque o milagre que esperava no meio do mar. Não estava ligado a nada terreno. Enquanto você fica na terra. Gostando das coisas da terra. Amando o que é da terra. Você não vive nada que é do céu. Então por isso Jesus está dizendo. Afasta o barco da terra. Morre pro mundo agora. E passe a viver pra Jesus. Porque se você vive com Cristo. Você vive os milagres que ele tem pra você. Você vive as experiências que ele tem pra você. Então agora é um convite. Apelo foi feito durante toda a mensagem. Eu vou contar de um até três. E quem tiver coragem. Já está de pé. Vai sair daí. E vai vir aqui. Carol, por quê? Porque Deus falou hoje diretamente com pessoas aqui. Sem parar. Ele falou. Então você... Oh, glória. Eu nem comecei a contar. E já tem gente vindo. Já tem gente a narravar a cante ou narravar a saia.